Olha o Reginaldo, Reginaldo Cachorrão, zagueiro. E aí o toque para o Kleber, o Kleber Pereira, dominando, fuzilando, 1x0 furacão. 1x1. Na segunda etapa, olha a travessada do Gun. O Gun que na década de 90 defendeu o Atlético Paranaense. Aí o Gun já veterano, defendendo para o Dentópolis, facilitando tudo. Kleber Pereira, 2x1. Cado pelo Kleber Pereira, olha só que tabela do Atlético. Aí o Kleber leva um pouquinho de sorte também, a bola toca no calcanhar deles. E o Kleber era assim, né?